Pessoal, tô aqui com uma granadinha, aqui ó, a granadinha aqui ó, isso aqui vai explodir na nossa mão, hein? Precisa, galera? Hã? Vai explodir. Hein? É doido, hein? Ó, já tá meio agitado aqui. Bora pra cima então, bora lá. Ó, vai ter um jantô, mateu, jantô. Ó, vai ter um jantô, vai ter um jantô. A CIDADE NO BRASIL . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.